O que é a alienação do imóvel para pagamento de dívida, home equity ou empréstimo com garantia imobiliária? Todas essas frases, todas essas palavras querem dizer o seguinte, você entregar o seu imóvel em garantia por um empréstimo para pagar dívidas. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Aqui no canal mesmo eu tenho um vídeo sobre isso e gerou inúmeras críticas. Acredito eu aqui particularmente que quem fez críticas ou foram pessoas que trabalham em mão ou que trabalham com cobrança de dívidas e alegam que é um excelente negócio porque os juros são baixos. Primeiro, não existe juros baixos no Brasil. O Brasil pratica uma das mais altas taxas de juros do planeta. em determinadas ocasiões a mais alta taxa de juros. Os nossos juros em contratos, desse que eu estou comentando aqui com vocês, e na maioria dos contratos no Brasil, eles são capitalizados. Então imagina o seguinte, você faz um empréstimo para comprar um imóvel a uma taxa de 12% ao ano, vamos simplificar, 1% ao mês, para a gente, ah, é um juro baixo, um juro bom, 1% ao mês. Só que esse empréstimo é feito em 30 anos, só aí nós temos 300% de juros, mais a capitalização. Então, gente, a questão não é ter um foco restrito, é ampliar esse foco e entender todo o contrato como um todo, para não cair em armadilha, como a que os especialistas dos bancos, das empresas de cobrança, tem aquelas pessoas que divulgam o trabalho dessa turma aí, costumam fazer para tentar enganar vocês. Olha o que acontece, quando você tem um empréstimo com garantia imobiliária, se você não paga esse empréstimo, o seu imóvel vai sofrer uma execução para pagamento da dívida. Os contratos de alienação desses imóveis, quer dizer, de entrega do imóvel para garantir o empréstimo, são com base na alienação fiduciária, ou seja, uma regra própria, lei 9.514 de 97, significa que se você não paga, o banco não precisa nem ir à justiça, ele simplesmente te notifica, concedendo um prazo de 15 dias para você pagar a dívida. Não pagou, ele consolida a propriedade, ele traz para ele e vai levar o seu imóvel em leilão. Então, olha o problema. Vamos ampliar essa possibilidade de problemas. O seu único imóvel de família, ele não sofre consequências por conta da maioria das espécies de dívidas do Brasil. Você só perde o seu único imóvel de família por dívida se não pagar condomínio, em casos de não pagamento do financiamento desse imóvel, não pagamento de IPTU, não pagamento quando você for fiador num contrato de aluguel e, por fim, o não pagamento no caso de empréstimos com garantia imobiliária. Ou seja, não pagou, perde, mesmo sendo um único imóvel de família. Aí vem o gerente do banco e te oferece um mega negócio, porque você tem dívidas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo sem garantia. Ele diz, nossa, suas taxas de juros são muito altas. Vamos juntar essas dívidas todas, consolidar num único empréstimo a uma taxa de juros baixa. 1% ao mês, 12% ao ano, você já sabe, para pagar em 20, 30 anos. Mas aí, quando você junta empréstimos de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo sem garantia, que são dívidas que não atingem o seu único imóvel de família, lembra? As 5 possibilidades? Se não lembra, volta o vídeo um pouquinho. Mas são aquelas 5 possibilidades. Não tinha cartão de crédito, cheque especial, nem empréstimo sem garantia. Só que, quando você consolida para pagar, ofertando em garantia o seu único imóvel, você colocou ele em risco. Você entendeu? Você tinha um problema, juros mais altos, mas dívidas pouco agressivas. Elas não atingiam o seu único imóvel. Você trocou por um outro tipo de dívida. Juros mais baixos, mas extremamente agressiva. Ela atinge aquele imóvel que você ofereceu. Ah, não tem defesa? Até tem, gente. Mas é complexo. É possível se defender? Sim, nós temos aqui no escritório casos até de sucesso nesse tipo de situação, porque tem ilegalidades. Mas é um problema maior do que se você tem aquelas dívidas menos agressivas. Entendeu essa armadilha? Cuidado com contratos de empréstimo com garantia imobiliária. Tá certo? Bom, lembrando aí, se você ainda não assinou o canal e gostou dessa dica, assina o nosso canal. Tem vídeo novo toda semana com dicas para você. Dá aquele clique também aqui no sininho para ser avisado desses vídeos, não precisar ficar procurando. E, por fim, o joinha, que nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube e levar essa informação para cada vez mais e mais pessoas. Eu sou Ronaldo Gótel, advogado especialista em ajudar pessoas e empresas a enfrentar e superar o endividamento e a cobrança abusiva. E também a proteger o patrimônio construído normalmente com muita luta e sacrifício. Lembrando sempre, aqui no canal você aprende e conhece os seus direitos. Porque direitos, quem conhece, protege. Um grande abraço e até o próximo vídeo.